Salve amigos, bem-vindo ao canal Vivendo com Abelhas. Hoje vou mostrar um fenômeno que aconteceu aqui perto do berçário, vocês estão vendo bastante folhas caídas, achei até que era formiga no início, mas depois eu vi mais em volta e observei uma outra coisa interessante. Então eu peço que vocês acompanhem o vídeo até o final, deixe o like aí no final do vídeo quem gostar do vídeo, se inscreve no canal e apertando no botãozinho vermelho aqui no inscrito e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Tem bastante arbustos secos de várias espécies de plantas, não é uma só, são espécies diferentes, isso aí é uma erva de preá que eu chamo, tem várias, eu vou falar o nome de algumas que eu conheço, ali tem uma periquiteira, tem uma cinco folhas, tem cratilha, grilicídia, aí o capim, vocês podem ver que o capim não está queimado, não foi uma coisa que queimou de baixo para cima, o capim também não sofreu muito, é uma área de, assim, que passa água, não é uma área muito alta, aí um cambará aí, estava até com botões, com flor, então eu creio aqui, eu já perguntei a vários amigos aqui nos grupos que eu participo, alguns grupos que eu participo, aí ali é um cambará, também está com a folha seca, deu para focar um pouquinho, um cafezinho ali também, no fundo, aí o cambará todo, todo seco, aparentemente, pelo que os amigos falaram, foi um raio que caiu aqui, um raio ramificado, aí a folha do cambará sequinha, 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 parece que foi queimada, né, e tem chovido direto, tem chovido direto aqui, então vocês podem ter certeza que isso aqui não foi fogo, não foi fogo mesmo, até porque foi recente isso aqui, então eu até pensei que fosse fungo, alguma coisa no solo, mas não é, porque o capim não foi afetado, e algumas árvores aqui não foram afetadas, bem próximas, a gente vai ver uma pata de vaca, que a ponta da folha é queimada também, então aparentemente foi um raio ramificado, como eu falei, é, eu até pesquisei um pouquinho sobre raio, né, o pessoal fala relâmpago, aí é uma grise de queimada, com a ponta queimada, na realidade a relâmpago é o crarão que a gente vê no céu, né, quando o raio, é, vem pra terra, e a grise de queimada, parece que foi pegado fogo mesmo, vamos ver depois ali também uma pontinha do maracujá aí, que tá aí no, nessa grise de queimada, pendurada, que eu plantei um pé de maracujá aqui no pé dela, lá em cima, as cinco folhas tá toda queimada, caindo as folhas, então a maioria dessas árvores provavelmente vão morrer, algumas não, as que foram mais afetadas vão morrer, e as que foram menos afetadas não, isso aí tem uns três dias até eu vi aqui próximo de casa, aí a periquiteira toda queimada, a ponta dela, até eu vi o estrondo muito forte, então quando você ouve o barulho do raio, o trovão, a cada segundo que você contar, ele tá a 345 metros de você, é, tá aproximadamente, aí a ponta do maracujá seca aí, tá aproximadamente 345 metros, então a cada 3 segundos que você conta, 1, 2, 3, o raio vai tá aproximadamente 1 quilômetro, aí é caído a mais aproximadamente 1 quilômetro de você, eu vou atravessar aqui, ó, mostrar uma outra aí também, toda queimada, então provavelmente isso aqui foi um raio, se vocês tiverem uma outra ideia do que tenha sido isso aqui, podem falar, não foi passado veneno aqui, aqui é área de reforçamento minha, só eu que entro aqui, só eu e minha esposa, não foi veneno, eu não uso, até porque tá do lado do berçário, isso aí é coisas a maioria que eu plantei, coisas que eu descerquei, isolei a área e plantei pra formação de pasta pico, então eu jamais iria aplicar nada aqui, nenhum herbicida aqui, de forma alguma, até porque vocês podem ver que tá, eu vou filmar árvores altíssimas aí, de 10 metros praticamente, aí ó, a ponta dos cinco folhas queimada, é, não passou avião, não passou nada aqui, é, foi mesmo, aparentemente, um relâmpago ramificado, um raio, né, ramificado, relâmpago é o crarão, eu errando aí, aí a margaridão também queimado, a margaridão que eu plantei aqui, ó, então foi uma área circular, aí eu tenho outras árvores ali, o cambará todo de encerco, aparentemente caiu nesse cambará aí, mais altinho aí, que é uma das árvores mais altas, e ramificou pros lados, e matou mesmo, parece que pegou fogo, muitos amigos falaram que já viram parecido, e viram o relâmpago cair, aí a imbaúba toda queimada a ponta, pode ter sido nessa imbaúba também, mas ela não tá tão seca como o cambará ali, então alguns amigos falaram que ramificou, eu quando era moleque também já, quando era garoto, né, quando era mais novo, também já vi alguma coisa assim de perto, e até passou por dentro da casa, o relâmpago, o raio ramificado, que alguns tem alguns tipos diferentes de raios, tem uns que não, é, passam de nuvem pra nuvem, tem uns que vem, a maioria vem direto da nuvem pro solo, e raramente deu solo pra terra, o solo muito ionizado, ele sobe pra nuvem, mas esse tipo de raio nunca foi, aparentemente, documentado, mas o, mais, mais de 90% é o que, vai, pode ver que é em volta, mais longe, um pouquinho da área que ele afetou, tá tudo verdinho aí pra cima, tudo verdinho, aí ó, agora é a beira verdinha, longe da área ali, onde eu mostrei pra vocês, aí é tudo verdinho, não tem nada queimado, pé de paineira aí, que eu plantei, com 3 anos, então só naquela área ali pra baixo ali, aquela área ali que eu tô mostrando agora, que aparentemente caiu esse raio, e matou praticamente, as árvores tudo em volta ali, da área que ele caiu, então é uma coisa muito poderosa, eu também já, já pesquei muito em ilha, a ilha é pequena, e na parte de baixo da ilha, quando o relâmpago cai em cima, praticamente você se toma um choque no pé, que a gente já pescou ilha pequena aí, em época de chuva pesada, de relâmpago, de raio, é, provavelmente já deve ter sentido um choque, aí a, cratilha também, com a ponta queimada, prova que foi, exatamente um área, praticamente em círculo aí, queimadinha a ponta, e se fosse fungo, não pegaria todas as espécies, se fosse solo também, algumas espécies sobreviveram, um solo mais ácido, ou um solo mais alcalino, essas espécies teriam sobrevivido, principalmente o cambará, que ele, nunca vi um pé de cambará morrer assim, dessa forma, só mesmo com, raio tendo caído em cima dele mesmo, então, provavelmente aqui foi o raio mesmo que caiu, e agora as folhas estão caindo tudo, as folhas secas estão caindo tudo aí, apesar do solo estar super encharcado aí, pode ver o capim seco aí, é, molhado, encharcado, é um maracujazinho que salvou, então veio até mais ou menos na borda, às vezes esse pé de maracujá aqui, então esse foi o registro de hoje galera, ah, é trovão também, o pessoal fala trovão, é um maracujazinho bonito aí, trovão é o barulho que o raio faz, então, é o choque de massas de ar, choque de nuvens, massa de ar quente com massa de ar frio, é, vocês viram que eu estou de luva aí, estou de API, que eu, as colmeias, as colônias estão pertinho aqui, estão 10 metros daqui, eu tinha acabado de, manejar elas, aí vim, ver se tinha maracujá aqui no chão, e ver se, vamos ver se ocorrido aí, resolvi documentar para vocês, então, quem gostou deixa o like, um forte abraço a todos, fiquem com Deus galera, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho